Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Bomber Alto-Falantes, o 6x9 TKL. O modelo conta com valor RMS nominal de R$ 200 e musical de R$ 400, disponível em versão de bobina simples 4 ohms, sendo vendido em pares. Um dos seus diferenciais para os similares no mercado está em sua grande capacidade na reprodução de sons subgraves. Onde ele pode ser considerado o menor subwoofer nacional. Para conseguir esse desempenho, o 6x9 possui características que são utilizadas em alto-falantes bem mais potentes e que são únicas nesse segmento. Como o conjunto magnético, que tem imã duplo. Ele possui 110mm de diâmetro e proporciona maior força magnética, além da maior capacidade de excursão do cone. Que juntamente com a borda alta de espuma, são os principais responsáveis pela ótima resposta nas baixas frequências. Porém, as diferenças não param por aí. Sua bobina é de alumínio, que consegue dissipar grande quantidade de calor, suportando elevadas potências e mantendo o bom desempenho do alto-falante por várias horas. Para estender a resposta, conta também com três mini tweeters de alto desempenho, com imãs de neodímio, acoplados em sua tela frontal. Tornando o alto-falante um modelo full range. Um cuidado que a Bomber teve também, foi separar as conexões do sub e dos tweeters. Sendo assim, o apaixonado por som, pode optar por instalar os dois em um único canal ou em canais distintos, para fazer o ajuste grave e agudo ao seu gosto. De maneira resumida, com este único alto-falante em seu sistema de som automotivo ou residencial, conseguirá reproduzir toda a faixa de frequência audível, com a vantagem de graves bem mais reforçados e profundos, que os modelos comuns. Ou seja, terá ótima qualidade musical e pouco espaço ocupado. Chega ao mercado para concorrer principalmente com os modelos da Pioneer, Bravox e JBL, por exemplo. Veja mais algumas características do modelo 6x9 TKL. Seu conjunto magnético é composto por cone de polipropileno injetado, carcaça de chapa de aço, centragem feita com algodão e poliéster, e possui terminais de engate rápido para instalação do sub e terminais soldáveis na conexão do tweeter. Sua bobina é de 38mm de alumínio e seu enrolamento é feito com fio de cobre. Sua tela frontal é injetada em policarbonato com design exclusivo e alta resistência, contando com tweeters de 3 vias, que possuem diafragma de mila e conjunto magnético com ímã de neodímio. Veja suas especificações técnicas, onde podemos destacar a resposta de frequência de 39 a 20.000 Hz e sensibilidade de 88 dB. A Bomber teve a atenção também de fornecer uma grande quantidade de informações, como a curva de resposta, sugestões de caixa, ilustrações das duas opções de instalação e recomendações de uso, como o corte de frequência. O 6x9 pode ser instalado no tampão do carro, conhecido também como bagagito, ou até mesmo em portas de veículos. Mas, para total desempenho, principalmente nos graves, recomenda-se a utilização em caixas acústicas. Qual a sua opinião sobre o modelo? Deixe seu comentário! Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as noticações. Até mais!